Eu vou, eu vou, lá no viá, cantar e dançar. Eu vou, eu vou, lá no viá, brincar até cantar. Eu vou, eu vou, lá no viá, se juntar pra comer. Eu vou, eu vou, lá no viá, pular, pintar, correr. Eu vou, eu vou, lá no viá, pintar e desenhar. Eu vou, eu vou, lá no viá, escorregar e me sujar. Eita, será que é aqui? Será que é aqui o quê? O piá. Ah, o piá. O sabiá. Não, o piá. Quem vai cantar? Pia. Você vai dançar? Pia. Ah, o piá. Mas o que é o piá? O sabiá veio me contar que o piá vai começar. O sabiá veio me contar que o piá vai começar. Me conta um conto, faz um sapatinho, brinca a brincadeira, chama o contatinho. Tem poesia, tem fotografia, música, teatro, tudo junto e misturado. O sabiá veio me contar que o piá vai começar. O sabiá veio me contar que o piá vai começar. Você sabe fazer o rap? Quem sabe contar a história? Sem tocar um instrumento? Arrasou nesse momento? Eu quero fazer um filme. Um grafite bem maneiro? Eu sou uma ótima cantora. Você só canta no chuveiro. O sabiá veio me contar que o piá vai começar. O sabiá veio me contar que o piá vai começar. Na São Flora tudo é bonito demais E a Gil e o Alejandro é tudo bom Na São Flora tudo é bonito demais E a Gil e o Alejandro é tudo bom No piá tem alegria, tem que no vento é tudo no ar No piá tem alegria, tem que no vento é tudo no ar Tô jogando bola aqui no bolsão Chegou o Zetão batendo pote no chão Depois do Dima com o galome na mão Bate pote no chão, vamos lá pro campão Bate pote no chão, vamos lá pro campão Do campão eu desço de bicicleta Passo entre a ziela pra chegar na Tonha e comprar berinjela Chegando em casa minha mãe falou assim Cadê as frutas moleque que tu não trouxe pra mim? Calma mãe, eu volto lá pra comprar A fruta e o aipi Bate pote na quadra, vamos fazer o matar Bate pote na quadra, vamos fazer o matar Passo na quadrinha pra jogar uma bolinha Aproveito e jogo vôlei e volto pra casinha Antes de voltar ou pra associação Passo jiu-jitsu e piá com o Henrique e João Lá também tem caráter e capoeira Depois eu volto pro meu castelo de madeira Bate pote, pote o chão, os menandas quê compre Bote, 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 os perona que é completo Se fosse só uma amizade, mas não é assim Mas não é assim, mas não é assim Nós somos do grande grupo, por isso gritamos juntos Quarta, quarta, fó, quarta, quarta, fó E a gente corre, brinca tudo faz, brinca tudo faz, brinca tudo faz Deseja que história, não queremos ir embora Quarta, quarta, fó, quarta, quarta, fó Dá conciliação, dá conciliação Faz as pazes quando brilha, a amizade é indireta Brinca de montão, brinca de montão Pia! Bom dia pessoal, boa noite, aqui já é manhã Todo dia minha mãe me manda uma mensagem Pra me lembrar que eu vou pro Pia Coloco minha roupa e tomo o café da manhã Mas sempre lembrando do Pia Pia, 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 Pia Posso sujar, posso brincar, tudo isso vou no piar Posso brincar, posso balançar, tudo isso eu encontro no piar Pia é alegria, pia é o amor, sempre será o piar Gosto do piar, gosto de lá, amo o piar, todos do piar Pia, 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 pia Pia, 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 pia Lá no meu quintal tem um padal Na minha varanda tem um sabiá Lá no meu quintal tem um padal Na minha varanda tem um sabiá Sabiá, pia, 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 pia O sabiá tá a voar Sabiá, pia, 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 pia O sabiá tá a voar E no abacateiro tem um outro passarinho Que tá fazendo o seu ninho E no abacateiro tem um outro passarinho Que tá fazendo o seu ninho É João de Barro, é João de Barro É João de Barro, é João de Barro E no limoero tem um tico, 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 O Tico-Tico tá roubando meu fubá Ô Tico-Tico, devolve meu fubá, please Senão eu vou ficar passando fome, muito obrigada Viva todas as crianças, brindando tudo no jardim São nossas esperanças, são nossos curuquis A pureza da vida, alegria sem fim E pensar que um dia, eu também fui assim Pouco tempo atrás já fui criança também Mas não sei se ainda sou a esperança de alguém Peço mão, mãe divina, segure em minha mão Estou engatinhando no mundo de ilusão Aprendendo a andar, não se somando as idades Unindo a criança com a maturidade Caindo e levantando para a felicidade Passo a passo aprendendo uma eternidade Viva todas as crianças, brincando no jardim São nossas esperanças, são nossos curuquis A pureza da vida, alegria sem fim E pensar que um dia, eu também fui assim Aprendendo a andar, não se somando as idades 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 E pensar que um dia, eu também fui assim Aprendendo a andar, não se somando as idades Aprendendo a andar, não se somando as idades A gente pode brincar, a gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai tá no piá A gente pode brincar, a gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai tá no piá Todo dia minha mãe me acorda Para eu ir pro piá Coloco minha roupa E tô no café da manhã E depois eu chego no piá E começo a bagunçar Sujar tudo de tinta Com lápis canetinha Com lápis canetinha Com lápis canetinha Com cá de amarelinha Vai ser bem legal Chegou a hora do lanche Vou encontrar a paba Minha mãe me chama Com o plano de uniforme Vou pra minha escola E lá no recreio Eu lembro do piá Sujar tudo de tinta Com lápis canetinha Brincar de amarelinha Vai ser bem legal A gente pode brincar A gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai tá no piá A gente pode brincar A gente pode bagunçar Mas a gente ainda vai tá no piá A gente pode brincar A gente pode brincar A gente pode brincar A gente ainda vai tá no piá Finalmente! Tem um bom coração Cuida da floresta Cuida da determinação Tem um bom coração Cuida da floresta Cuida da determinação Ela é uma tinta pereira Uma telinha graciosa Que na noite mágica Boa célula fora Boa célula fora Ela é uma tinta pereira Uma telinha graciosa Que na noite mágica Boa célula fora Boa célula fora Medo dela tem um não É uma telinha graciosa Com um bom coração Medo dela tem um não É uma velinha graciosa Com um bom coração Ela é uma tinta pereira Uma velinha graciosa Que na noite mágica Boa célula fora Boa célula fora Ela é uma tinta pereira Uma velinha graciosa Que na noite mágica Boa célula fora Boa célula fora Medo dela tem um não É uma velinha graciosa É uma velinha graciosa Com um bom coração Medo dela tem um não É uma velinha graciosa Com um bom coração Boa alto, lindo pássaro preto Assovia na floresta E entre os becos Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Tá na hora de brincar Quero ver você cantar Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você dançar Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você pular Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você gritar Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você cantar Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você dançar Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você pular Esse aqui é o Pia Vem com a gente balançar Tá na hora de brincar Quero ver você gritar Essa ocultação Divertida pra se estar Muita diversão E brinquedos pra se brincar Essa ocultação Divertida pra se estar Muita diversão E brinquedos pra se brincar Tem história, brincadeira, futebol e contação Dona Matinta Pereira Dona Matinta Pereira nos convida A plantação Tem história, brincadeira, futebol e contação Dona Matinta Pereira nos convida A plantação Essa ocultação Divertida pra se estar Muita diversão E brinquedos pra se brincar Essa ocultação Essa ocultação Divertida pra se estar Muita diversão E brinquedos pra se brincar Essa ocultação Divertida pra se estar Muita diversão E brinquedos pra se brincar Muita diversão Boa 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 A criançada quando vê loco se agita Porque sabe e acredita que o encontro começou E a brincadeira começa de todo jeito E brincar é um efeito se aprender já ensinou Boa 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 Piatu Boa 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 Piatu Está zona oeste voando para a zona norte Vai voar pra zona oeste do centro pra zona sul Está zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste do centro pra zona sul Piapuru se espalhou em revoada Pelo sal que não se acaba na cidade por inteiro Que se reparte em arte pra toda parte Que é parte dessa arte, desse pássaro arteiro Voa, voa, voa Piapuru Voa, voa, voa Piapuru Tá Zona Leste voando pra Zona Norte Vai voar pra Zona Oeste do Centro e pra Zona Sul Piapuru é um passarinho adorado É que tá bichinho danado, esse pássaro faceiro Dá uma pena que em novembro vai-se embora Ai quem dera ele ficasse De janeiro a janeiro Voa, voa, voa Piapuru Voa, voa, voa Piapuru Da Zona Leste voando pra Zona Norte Vai voar pra Zona Oeste do Centro e pra Zona Sul Da Zona Leste voando pra Zona Norte Vai voar pra Zona Oeste do Centro e pra Zona Sul Voa, voa, voa Piapuru Voa, voa, voa Piapuru Da Zona Leste voando pra Zona Norte Vai voar pra Zona Oeste do Centro e pra Zona Sul Da Zona Leste voando pra Zona Norte Vai voar pra Zona Oeste, do Centro pra Zona Sul